Ah tá, agora tá gravando de parada. Agora você tá gravando. Divirta-se! Ah, ok, ok, ok. E aí pra parar é só apertar de novo? É, pode apertar no... Qualquer dos dois botões grandes. Ah, tá com os altos daqui. Ah, é de boa, é bem de boa. Ah tá, ok. Olá. Onde vocês estão? Estamos no Circo Voador. Vamos tocar com Dark Tower. Somos a Clitoria, Crypta e Surra. Muito bom, Aline. Porra, aí sim. Tá muito calor, na verdade. Deixar isso bem claro, assim. Muito bom. De fato está, de fato está. Porra, eu tenho a dizer que... Eu acho que... Fica na frente dela. Fica na frente da câmera. O fotógrafo nunca fica na frente da câmera. O João fica na frente da câmera, porra. Aponta a câmera pra ele. Ele aponta pra você. Tá ligado? Vai rolar um entrosamento. Uma rinha de fotógrafo. Eu estou ansioso pela rinha de fotógrafo. Com certeza. Fala. Falzinha de água. Não, mas você já não está bebendo? Descemente. Descemente. A gente vai gravar uma polícia. O que é esse? Caramba, é que ela... Tá chorando? Tem que pegar uma coisa também. Se inscreve no canal e ativamos no canal. Maravilha, gente! Fala aí! Fala aí! E aí? Por que meu set triste? Caralho! Muito fofoada! E vai ter cigarro! Vai ter, pô! Cigarro anima a galera! Caralho! Caralho! Olha o... Muito grande! Quem que fez essa porra, tá ligado? Muito grande! Caralho! Eu amei! Que linda, roxa! Caralho! Caralho! Paro, gente! Paro! Tá ficareirinhando, entendeu? Os homens estamos filmando, né? O tempo todo, o tempo todo! Eu adoro! Caralho! Esquirei o que? Esquirei o que? Eu espero mesmo que as ruas me seguem, porque eu não quero ter que olhar pra isso não! É... Ué, eu já... Ah, você já tem! Top! Espera, é esse que é o meu? Esses são os seus! Pronto! Vamos usar esse aqui também? Ah, então... Isso é o meu? Não, não... Não, não... Aham! 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 É, aí! Não vou falar. Tá muito mesmo, não! Aham! Não vai ficar balançando aqui, esteticamente. Oh! Outro vento. Flavinho! É, tem que botar uma voz na batera. Outro vento! 0004 A CIDADE NO BRASIL 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 É uvinha? É uva? Aí, brinca! Caribe, porra! Não, meu pai! A gente tem sensação de buscar. Eu não tô precisando de um sanduíche aqui. Tá assim, mano. Não é que não? Na moral, pegar mais um aqui. Ah, eu tô querendo comer assim, ó. De verdade, cara. Só a gente perdeu. Entrou assando, eu chorava, tá? Não, tira. Mostra aí. Vem fazer propaganda. Vem fazer propaganda. Só vale Monster Energy. Caralho, moleque. Eu ponho kit essa porra. Fumando animado. Dark Tower. Meu irmão, 15 minutos lá fora. Tá bravo. Vou tá correndo pra cá, mano. Mas tem que se portar por no palco. Vai mudar a minha vida aqui. Mas, na moral, esse ar-condicionado, esse café... Rômulo. 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 Rafaela. 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 Rafaela, Rafaela. 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 Aí ó, pra quem diz que o rock não compensa. O rock compensa. um dia de glória, finalmente, um cafecito, um cafecito, um cafecito, eu gosto de tomar ela, que eu passo o batom na cara toda. que eu ia uma vez por semana, depois eu virei home office direto, aí tranquilizou. Inclusive eu gostava, tudo barato pra caralho, pô, mó tranquilidade. Eu fui morar no marco que alguém eu troco em dois trancos, mas é o que? Cara, assim que foi parado. Eu tinha gostado do quarto de sete. Não, eu tinha gostado do quarto de sete. Não, eu tinha gostado do quarto de sete. Não, não. Tem camisa, tem um trampolho atrás, tem a camisa na frente. O pessoal dibutando a mochila. Eu gosto de camisa na frente e eles fazem muito pouco, eu fico triste. Por que fazem isso, me explica muito bem. É, mas eu tô preparada, mais ou menos. Ficou. Eu vou dar como se fosse só mais um show, sabe? Tentar, pelo menos. É muito quente no palco. Mas parece que vai dar uma garoa, então talvez esfrie. Já tá. Com a camisa aberta. Será? Alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Eu gosto, eu gosto. Pô, vamos ver. O Brian tem umas roupas muito chicas. Era tudo que sobrava do irmão dele que gosta de gastar dinheiro pra ele. Tudo que pra ele. Pô. Minha cara também vai. O mesmo? Sim. Foda-se. Tô fumando? Sim. Very cautious. Não vou conseguir nem dar um beijinho no meu pai. Foda-se. Vou fazer. Vou fazer. Leonardo? Estilo não. 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 Caralho, Leuzinho. Puta que pariu. Eu vou awarded a corta eцы com um cigarro. Boa noite, circo voador Quem tiver aí fora da onda pode chegar mais pra perto Fazer uma roda maneira Diretamente de Niterói Pela primeira vez no circo voador Vitória Boa noite, gente Vamos começar a vitória de Niterói É, o cozinho Ah, isso que eu ia falar, essa guitarra já veio Foi bom, amigo? Foi bom, amigo? Ele é a bolsa do Flamengo, cara, que brilho Não, não soube qual era, eu soube qual era 2 mil para a bolsa do Flamengo Cara, relaxa o problema, vai aparecer Foi mal que eu caguei um pouco no laboratório Eu confio, confio, confio Passou muito rápido Passou muito rápido? João, o que que... Eu não sou só a mãe agora O que que você achou? É um doce, mano Eu achei... Pô, mano, eu sou enviesado Eu achei extremamente foda, cara Me senti o quinto clitório ali Você sempre foi, né? Danci, danci com o Brian Doçamos no Amp, do lado do Ampão É o cinema verdade, pô Vai queimar a foto aí, meu irmão O do Aldeia era bem doido, né? Que maneiro, joão Oi, casa Cara, é como se fosse no show da motinha Nossa, é como se fosse no show da motinha Foda, joão Foda, joão Luana vai vir Obrigada, moça Boa 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 Desculpa, caralho